Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou testar vários lançamentos de uma marca baratinha que eu amo, inclusive um dos meus pós favoritos é da Playboy. Olha aqui. Eu recebi muita coisa e isso foi final do ano passado. Cara, eu amo quando a marca manda essa caixinha porque vira o meu tripé. Aqui no caso tem duas caixinhas da Playboy. E eu recebi muita coisa, muita novidade da marca. Eu tô ansiosíssima pra testar tudo isso. Eu não tirei nada. Eu só abri os pacotinhos, tá? Mas tá tudo aqui desde quando eu recebi. Pra ter as primeiras impressões juntinho pra vocês. Eu até nem lembro o que tem aqui. Eu vou dar uma olhada. Temos aqui uma base pró mate. Temos batom. Eu já testei esse batom da loja Bela Nova. Eu ainda tenho cupom de desconto, tá? Se vocês quiserem eu vou deixar aqui embaixo. Até na área 10 pra 10% de desconto. Eu achei linda essas cores. Combina muito com a cor de 2019, né? Aquele pêssego. Veio um... Cara, isso aqui é um troço. Olha só. Primer em pó. Mas ele é salmão. Eu quero muito testar isso aqui. Veio o delineador. Veio esse hidratante que eu amo. Eu recebi também da Bela Nova. Eu achei ele muito bom. Veio um glitter na cor diferente. Eu tenho o dourado. E veio esse aqui também que ele é um tom... Sabe aquela cor que tá entre o dourado e entre o prata? Achei muito bonito. Veio isso aqui que é um delineador pen. Um delineador em caneta no caso, né? Achei muito bonita a embalagem dourada. Veio duas paletinhas. Uma de sombra e outra de olhos. Recebi cílios frustiços. Uma paleta de blush. Meu, muita coisa. Isso aqui eu quero muito testar. Eu já vou testar já. Que é um esfoliante labial. Olha isso. Um batom líquido dourado ou um gloss. Uma máscara gigantesca de cílios. E tá aqui. Um batom nude. Um lápis nude. É isso. Muitas coisas. Já tô até perdida. Por onde eu vou começar? Ai, esqueci de falar o mais importante dessa coleção. Chegou uma caixa enorme, né? Da Playboy. E eu pensei, mano, quanto produto é esse? Só que a maioria era os pincéis. Só que assim, como era uma caixa muito grande e eu já queria começar a testá-los, Eu tirei tudo das embalagens e tá aqui na minha venteadeira. Eu não sei a numeração deles. Porque eu descobri depois que eu coloquei fora as caixinhas que ficava atrás a numeração. E não era uma numeração muito fácil. Mas eu já adianto que eu amo muito. Então eu vou usar com vocês aqui. Eu vou começar utilizando esse esfoliante. Por enquanto, não tô sentindo. Cadê? Aqui. Achou. Ai. Sabe aquele sabonete corporal? É bem... Ai, gostei, cara. Só que assim, só eu posso usar, né? Olha, já começou. Que demais. A minha boca tava com um pouquinho de pele. Eu vou passar assim. Ai, gente. Amei. Sério, é muito esfoliante real. Ó, ficou até uns coisinhos aqui. Isso aqui é o meu favorito. Já amei, tá? O meu é o número um. E o bom da esfoliação é que o lábio fica um pouquinho inchadinho, né? Porque é normal, tem muito atrito. Então o meu lábio vai ficar maior. E eu vou engolir vocês mais ainda através dessa tela. Vai ficar um pouquinho de... O que que é? Será que é plástico? Se for plástico, eu não quero mais usar. Vai poluir muito o meio ambiente. Bom, de primer, eu tenho esse primer em pó. Eu achei ele muito interessante. A embalagem é muito linda, é toda pretinha. E olha que engraçado, vem uma esponja. Olha, não tô mentindo pra vocês que é laranja. Tá vendo aqui? Bem mais escuro que a minha pele. Eu vou aplicar aqui na região dos meus poros com um pincel também da Playboy. Ele é achatado e tem bastante cerda. A cerda da Playboy é mais densa. Meu, o que que vai acontecer aqui? Será que a ideia é tapar os poros? Porque ele tá ficando bem laranja. Se for, eu consigo aplicar aqui abaixo da olheira. Porque o corretivo salmão tira o arrocheado, né? Tá pra ti um lupa-lupa. Ele tem uma sensação bem fininha, mas aveludada. E esse aveludado é que faz o produto ser um pouco mais denso. Não sei se vocês conseguem entender. É mais fino do que um talco, por exemplo. Só que ele é um pouco mais grosso do que um pó translúcido. Bem fino. Eu não sei. E eu recebi uma base pró, como eu mostrei pra vocês. Essa base é a minha cor número 2. Tomara que seja o meu tom. Eu tô achando ela meio rosada. Vou colocar aqui na... Ela é bem... Bem rosa. Ela não tá escorrendo. Então, não é uma base líquida. Ela pode ser uma textura mais mousse. Pode ser mais cremosa também. Eu vou aplicar no lado do rosto. Pra gente ver como ela vai se comportar. E eu vou aplicar com esse pincel da Playboy. Que eu amei muito. Ele é tipo um kabuki, só que é chatado. Esse pincel eu tô usando muito pra base espalhar assim mesmo. Olha. Ó. Mas eu não sei se eu gostei do acabamento. Eu vou passar uma esponja. Como eu tô acostumada com o acabamento da esponja. Pra não ser injusta com a marca. Eu vou aplicar assim. Meu. Sei lá. Achei bonita a base. Por enquanto tá tudo ok. Só achei que ela não rendeu muito. Porque eu coloquei muito pump. E deu só pra metade do rosto. Então, vou... Eita. Vou colocar mais um aqui. Ela é uma base fácil de espalhar. Só que o rendimento dela não é muito bom mesmo. Olha aqui. Acabou a base na mão. Eu não consegui passar nem na testa. Olhando de pertinho. Ela tem uma cobertura média. Eu consigo ainda ver a minha pele. Só que ela tem um acabamento pesado. Um acabamento grosso. Então, é uma base de reboco. Mas que não tem uma qualidade... Não digo qualidade. Mas não tem uma cobertura muito alta. O que é um pouco incoerente. Pelas bases que eu conheço. É importante te dizer. Que eu não conheço todas as bases do mundo. Todas as tecnologias. Então, é difícil julgar uma base. Assim, com todas as suas características. Sem ter a noção de como ela deveria ficar. Eu gosto do acabamento. Só tô tentando te explicar. Qual a diferença dessa base. Com as bases que eu já testei. Essa textura. Esse peso. Que o produto tem. Me lembra a base da pausa para feministas. Só que a base da pausa tem muito mais cobertura do que da Playboy, por exemplo. Então, só para vocês terem uma noção da minha linha de raciocínio. Eu vou pegar com a esponjinha agora e fazer uma segunda camada. Ela oxida bastante, olha. Fazer uma segunda camada onde teria um corretivo. Eu não recebi corretivo da minha cor. E eu acabei não utilizando esse corretivo verde. Na verdade, eu nem sei se é corretivo porque não tá escrito isso. E eu acredito que seja. Então, só para cobrir melhor as minhas olheiras. Eu vou fazer com a esponja. Ela recebe super bem uma segunda camada. Não ficou marcado. Não abriu também. Gostei. Por enquanto, eu gostei muito dessa base. Eu vou selar essa base com o produto favorito da marca. Só que eu não recebi deles, tá? Então, não é lançamento. Mas é um produto muito bom. Que é esse pó translúcido. Na verdade, é o pó solto deles, né? É maravilhoso. Eu paguei R$15,00 aqui na minha cidade. Eu vou aplicar abaixo dos olhos com essa esponja. Para deixar bem seladinho. Eu tenho bastante linha de expressão. Então, é importante que eu sele bem aqui. E o nariz. O nariz é onde as maquiagens menos duram na minha pele. Na verdade, é onde sai primeiro. Então, eu prefiro selar bem aqui. Para evitar disso acontecer. E no resto do rosto, eu vou aplicar com outro pincel. Um dos meus pincéis favoritos da Playboy. Ele é meio redondinho. E eu adoro passar pó com ele. Nas minhas clientes. Então, eu vou passar assim. Essa base, ela realmente tem um acabamento mate. Mas ela ainda estava pegajosa. Por isso que eu já estou selando. Essa paleta de blush é a número 4. Eu não gostei muito... Opa! Desse... Eita! Eu não gostei muito desse contorno. Achei ele muito escuro. Então, eu vou utilizar só um blush. Vou tentar, tá? Eu vou misturar esses dois tons. Eu gosto muito de blush rosa. Eu gosto de blush com cintilância. Mas aqui eles são só mate. Mas não tem problema. E vou usar também com o pincel deles. Os pincéis deles são macios. Só que densos. É muito diferente. Tem produto que funciona muito bem com esse tipo de cerda. Mas tem alguns outros produtos que não funcionam tanto. Parece que arranha o rosto. Tipo, o de blush eu gosto. Só que às vezes eu sinto que arranha. Por exemplo, como o produto ele é mate. E todo produto mate é mais difícil de esfumar. Eu sinto que ele deixa manchado. E nem é o produto. É a cerda. Não sei explicar, gente. Eu vou deixar meio chineladinha. Porque depois vem o iluminador. Vem tudo. Mas tá muito chineladinha, né? Eita! E sem muita ordem. Eu já vou pular pra sobrancelha. Eu gosto de produto que vem com pincel. Mesmo que seja mini. Eu já vou pentear aqui meu pelo. Que já tava me agoniando, guria. E cara, eu não vi muito sentido nesses tons. Tipo, isso aqui é um primer, será? Eu vou usar como primer. Vou aplicar aqui. Ou será que é um corretivo? E a cor que eu vou utilizar vai ser essa intermediária aqui. Vai, vai. Aqui, ó. Só no meu ponto alto, que é onde eu tenho falhas. Achei que ficou meio vermelha. Eu vou pular pro do lado, tá? Troquei. Esse pincel, ele tem... Ele é bem espigadinho. Mas tá fazendo a função aqui. Pegaria um pincel menor, tá? Mais fino, na verdade. É que assim, gente. A minha sobrancelha, eu não me importo muito com ela, tá? Então, o jeito que ela fica, ela fica. Sei que muita gente gosta muito dela natural. Eu também gosto. Também gosto de corrigir. E também gosto de dar só um tapinha. Como eu tô fazendo agora. Eu gostei desse tom. Achei que ficou bem bonito. Esse aqui, olha. Ele é um tom escuro, acinzentado. Deu bom. Ó, esse já é um pouco mais quente. Como o pelo da minha sobrancelha é muito escuro, não funciona. Tem uma cor pra loira. Achei muito bonito. E tem uma de iluminação. Ele é um cintilante... Um... Meio... Não sei. Um cintilante meio... Cintilante meio estranho. Eles poderiam só ter me mandado uma máscara incolor que eu já ia ficar super feliz. Mas eu gostei, tá? De primeira impressão. Achei que ficou bom. O que é que eu vou fazer agora? Ai, tem muito produto. Meu Deus. Eu já vou passar o batom. Aquela que é bem invertida. É que eu achei essa cor muito bonita. Ela é um tom de telha. E eu acho que a Bruna Tavares vai lançar uma cor parecida com essa. Ai, eu já quero provar. Essa é muito bonita também, só que é um pouco mais comum, porque ela é mais fechada. Vai ser bem aberta. Eu já vou passar. Eu sei que a qualidade dos batons da Playboy são muito bons. Olha que... Olha que cor linda! Qual é a numeração desse? É o número 04. Olha isso, gente. Nó. Sério, se tem batom... Olha. Se tem batom mais lindo que esse, eu desconheço. Meu Deus, já quero fazer um tutorial só usando esse batom. O que não faz muito sentido, a paleta de sombras da Playboy ter cinza. Playboy, por que tem cinza nessa paleta? Eu não consigo entender e não consigo abrir também. Bom, consegui. Olha, é uma seleção de cores muito away. Tipo, não faz sentido. Eu gostei muito desse tom. Eu acho que eu só vou utilizar esse tom. Playboy, me contrata pra te ajudar a fazer uma sombra top. Vai vender que nem água. Aquelas bem convencidas, né? Mas é que assim, eu não consigo entender pra que ter três tons de cinza. E um branco que a gente mal usa, sabe? Daqui pra cá, as cores são super usáveis. Aqui poderia ter um marrom um pouco mais quente. Poderia ter um tom de rosa malva. Poderia ter uma sombra cintilante mais manteiga. Eu não sei, sério, não fez sentido daqui pra cá. Ou a paleta poderia ser assim, ó, na metadinha. Eu sei que pra muitas pessoas pode ser grosseria estar falando essas verdades, né? Essas verdades. A minha verdade, a minha visão de maquiagem. Só que eu acho que as marcas, quando mandam esses produtos pra gente, também querem saber a nossa opinião e como anda o mercado. Principalmente pra quem é maquiadora. Eu sou maquiadora, eu trabalho com isso. Eu vejo muita referência de marcas, de maquiagem, do que tá saindo mesmo no momento. E essa, se eu fosse uma maquiadora iniciante, e mesmo agora, depois de muitos anos trabalhando com isso, eu não iria comprar pra utilizar, de fato, essa paleta. Só se alguma maquiagem específica, eu precisaria usar um cinza. Mas assim, não usaria. Eu vou tirar o excesso de base aqui da pálpebra. Nem tem muita. Essa base secou bem. E eu vou pegar esse tom aqui, ó. Com o pincel de esfumar da marca. Eu vou aplicar no olho inteiro. Em toda a pálpebra. Eu vou dar batidinhas, porque assim a sombra pigmenta mais. Ela é uma sombra que tá esfarelando bastante. O que não me incomoda, porque muita marca cara também esfarela. Isso não quer dizer nada. O que me interessa é a pigmentação. O que essa sombra, ela tá entregando pro meu trabalho. Olha, achei que ela pigmentou bem. Também, ela foi em cima direto da base, né? Então, não tinha nenhuma sombra anterior ou algum selamento atrapalhando. Olha, se for utilizar só assim, eu gostei. Eu não quero fazer minha maquiagem ficar feia, tá? Por isso que eu não vou utilizar as outras sombras. Mas eu vou dedar pra vocês. As cinzas. Que não faz... Cor de rato, gente? O que que é isso? Vou dedar também essa marrom aqui do lado. Essa aqui. Olha, perto da paleta, não é a cor, sabe? E é a preta, ó. Assim, dá pra ver? E assim, as sombras unitárias da Playboy, eu já fiz vídeo falando delas, que são muito boas. Eu não sei por que que muda tanto. Talvez sejam linhas diferentes. Mas a paletinha deixou um pouco a desejar, viu? Eu vou utilizar agora o delineador. Este aqui. Eu já ouvi falar muito bem dos delineadores da Playboy. Olha. Ele tem a pontinha mole, mas ele é duro. É bem pretinho. Vamos lá. Vamos botar no zóio. Olha. 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 Ele é um delineador super seco e bem preto também. Me incomoda o pincel dele ser duro, porque eu tenho muita linhazinha de expressão no olho e ele fica meio vincadinho, sabe? Se ele fosse um pincel mais maleável, como o da Toque de Natureza, que é um pincel lápis bem maleável, ficaria melhor. Mas eu tenho outro delineador aqui pra testar, né? Então, eu gostei do gatinho que eu fiz, mas eu tenho um pouco de prática, né? Então, é importante falar isso. E eu quero ver esse aqui. Ai. Bom. Esse aqui, a pontinha dele já é mais... Vamos ver. Mais mole. É. Esse funciona mais. Pronto. Nossa. Achei muito lindo. Sério. Só que assim, esse aqui é super preto, mas a pontinha é mais dura e esse não é tão preto e a pontinha é mole. Talvez a combinação dos dois seja perfeita. E é, tá? Por isso que eu consegui fazer essa coisa linda. E antes de aplicar os cílios fustiços, eu vou aplicar essa máscara. É uma máscara à prova de água. Tem dois lados. Esse aqui, eu gosto. Ele é pequenininho, mais magrinho. Vamos ver como é que é o outro lado. Se é igual... É quase igual. É isso. Gente, é minimamente diferente, mas não fez muito sentido ter dois. Os meus cílios, eles são ralos e eles são compridos. Então, quando eu procuro uma máscara de cílios, eu procuro sempre uma máscara de volume e que deixa meus cílios bem penteadinho. Então, aqui eu já tô sentindo que ele alonga, mas ele não dá volume nos meus cílios. E ele deixou meio separado também. Mas pode ser porque a máscara esteja muito nova, porque eu realmente não testei. Isso é uma característica, né? De máscara de cílios muito nova. Quando ela fica muito aguada, acontece isso. Então, daqui a pouco, daqui a um tempo, essa máscara fica maravilhosa. Veio um cílio super lindo aqui. Olha isso. Já tô louca pra colocar. Mas não veio cola. Então, eu vou utilizar as minhas colas, que eu sempre utilizo. Enquanto a colinha do cílio seca aqui do ladinho, eu vou testar os outros produtos que eu não vou conseguir utilizar nessa maquiagem. Que é este gloss. Na verdade, eu acho que eu vou conseguir usar sim. Deixa eu só ver. Ai, que lindo! É um gloss dourado. Vou colocar por cima assim, tá? Pera aí. Aguarda isso aqui. Tem dois lápis labial. Um nude e um vermelho. Eu vou testar aqui com vocês. Nossa, nossa, é muito macio. Até quebrou a pontinha aqui. Que linda essa cor. Sabe o que eu faço? Eu utilizo lápis labial no olho. Fica lindo. E dura muito. Mas não conta pra ninguém. E tem esse nude também. Olha que lindo! Eu não tenho nenhum lápis labial dessas cores. Vou utilizar com certeza. Principalmente pra delinear os lábios e passar gloss por cima. Fica lindo. E esse brilho? Eu preciso fazer um olho com esse brilho. Que lindo! É o número 02. Ai, cara, eu queria muito ter utilizado. Só que eu não peguei nenhuma colinha de glitter. Olha! Mano, que lindo! Sério, que lindo! Eu vou fazer uma maquiagem de festa com esse glitter. Vou fazer. Voltei de cílios colados. Agora eu já vou aplicar o gloss. Cadê o gloss? Ai, gente, o meu estúdio é desse tamaninho e eu perco tudo. Olha, douradinho. Ai, tem cheiro de chiclé. Ai, meu Deus, que gostoso. Tá pra ti com essa boca bem glossy. E agora, pra finalizar, tá faltando um troço. E eu tenho esse troço da Playboy. Que é o iluminador... Que é o iluminador 02, se eu não me engano. Lindo! Ele estoura muito. Sério, muito. É muito, muito, muito bonito. E eu não tenho nenhum pincel para aplicá-lo. Ai, meu Deus. Tem esse aqui. Calma, peraí. Ai, meu Deus. Gente, a pontinha desses cílios tá... Nossa, me judiando. Eu vou ter que tirar. Meu Deus do céu. Que alívio. Às vezes o vídeo dá tudo errado. Meu Deus, Playboy. Eu acho que não é culpa deles. Eu acho que eu não cortei certo. Tá, deixa eu finalizar o vídeo passando o iluminador, pelo menos. Esse é um dos melhores pincéis da Playboy. É um pincel de esfumar pequenininho. É lindo. E eu vou aplicar o iluminador com ele. Por que não, né? Passar mais trabalho? Vou. Olha que lindo. Olha, quando a Playboy acerta, ela acerta. E aqui? Aqui. E aí? Tá pra ti com essa maquiagem? Deixa eu dar... Ui! Deixa eu dar uns... Mano, o que que tá acontecendo? Tem algum cerdo além aqui dentro que não tá deixando ficar bonita. Aff! Gente, tá. Pra finalizar esse vídeo, amei esse lip balm. Amei, amei, amei esse esfoliante. Gostei muito mesmo. Aquela que repete, né? Eu gostei muito, muito da cor deste batom. Achei linda, achei muito gringa. É uma cor muito diferente. É difícil uma marca, assim, brasileira, mais baratinha, trazer essas cores ousadas, né? Normalmente é nude, rosa, vermelho. Achei linda. Pra ti que gosta de cores diferentes, o número 04. Maravilhoso. O delineador é aquela coisa que eu já falei pra vocês. Aqui, os cílios, né? Daqui a pouco eu falo dos cílios. O delineador é aquela coisa que eu falei pra vocês. Um não é tão preto, mas tem a ponta molinha. E o outro é super preto, mas tem a ponta mais dura. Então vai depender aí do que tu gosta. A base, por enquanto, eu tô gostando muito dela, tipo, pra usar dia a dia. Não sei se eu usaria em cliente. Eu preciso testar mais dela pra saber a durabilidade, como ela vai reagir, se ela vai segurar a minha oleosidade. Mas ela é muito bonita e aqui no vídeo também ela tá muito bonita. Então, assim, pra gravar tutorial, pra fazer vídeos e não desperdiçar minhas bases mais caras, essa é uma base muito boa. Eu gostei bastante também desse sexteto de sombras. Eu achei um pouco exagerado, porque tem cores que eu não vou utilizar, talvez aqui no meu estúdio sim. Mas se na automaquiagem é muita opção de sombra, não tem necessidade. Eu acho que ter paletas menores e mais funcionais pra cada tipo de pessoa é melhor. No máximo três tons, sabe? Pra dar uma misturada. Os cílios postiços, eu achei ele muito lindo. É aquele meia-lua, onde as laterais são menores e o centro é maior. Só que ele é de plástico. E dependendo de como tu cola, dá o que aconteceu comigo de pinicar muito, muito. Todos os cílios de plástico piniquem demais. Principalmente quando a base é essa base grossinha. Vocês conseguem entender? Nossa, chega a me dar aflição só de lembrar que eu tava com isso no olho. Os pincéis, se tu tem a oportunidade de comprar e de testar, eles são muito baratos. Vale a pena, são muito bons. Eu tô utilizando nas minhas clientes, todo mundo tá gostando bastante. E eu sei que são pincéis baratos, por isso que eu tô te indicando. Essas duas paletinhas eu não compraria. Se eu ganhasse, eu vou usar, tipo, agora eu ganhei, eu vou utilizá-las. Mas assim, não compraria, não gostei. O iluminador, eu já tinha mostrado pra vocês uma maquiagem de Natal. Eu ganhei da Bela Nova. É um iluminador lindo. A Playboy arrasou nesse iluminador. Ele tem um estouro muito bonito. Ele tem leve partícula de glitter. Não é glitter, ele é tipo uma cintilância super prensada. Então, por isso que ele reluz bastante, né? É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de testando produtos. Eu sei que ficou uma bíblia, ficou enorme esse vídeo. Mas eu amo tanto. Eu tava com tanta saudade de gravar. Nossa, eu fiquei nove dias sem gravar pra vocês. E eu tava vivendo uma vida muito confortável sem gravar. Então, eu não tava sentindo muita falta. Só que quando tu volta a gravar, quando eu sentei a minha bunda nessa cadeira pra gravar, eu pensei, cara, como eu fiquei tanto tempo sem gravar vídeo. Que delícia, que delícia estar na presença de vocês e com vocês. Obrigada por me deixar entrar dentro da tua casa, dentro do teu celular, dentro de sei lá onde tu esteja me vendo. Fica com Deus, se inscreve no canal. Um beijo. Me segue no Instagram. E tchau! Feliz dois mil... Aquela que em todos os vídeos vai dizer feliz dois mil e dezenove, né? Até terminar janeiro eu tô desejando feliz dois mil e dezenove. Beijo, lindas! Tchau! Tchau!